Aí o motivo do meu apalo emocional Fico ou não fico ou não vou, é lance ou amor E aí chegou pousando na minha revoada Freou minha boca, quero acelerada Ela é porrada, ou marchinha invocada Chegou pousando na minha revoada Freou minha boca, quero acelerada Ela é porrada, ou marchinha invocada Com a minha revoada